Ponte sobre o rio Curuçá, aí pessoal vou dar uma mostrada para vocês aí como é que está essa situação aqui, aqui no pé da ponte a gente teve uma erosão que eu mostrei o final do ano passado é, estamos aqui com meu amigo Pincel, ele deu uma paradinha para a gente dar uma verificada como é que está a situação aqui a placa está no chão aqui está de pé de novo e é isso galera, aqui na BR319KM23, olha só a situação aqui buracão isso aqui é a galeria galera, estou em cima dessa galeria vou já mostrar para vocês como é que está lá por baixo isso aqui é a situação final do ano passado foi colocado aqui esse asfalto né mostrei para vocês, fiz um vídeo vamos descer aqui um pouco, aqui tem uma bicicleta né dos pescadores cone veio cair aqui para baixo, depois vou jogar logo lá para cima isso aqui é os carros que bate pessoal, depois eu ajeito lá olha a estrutura aqui ó, toda trincada, trincou mais, cedeu mais, que não estava assim da outra vez que eu vim galera, isso aqui estava tudo limpo está passando os caminhões lá em cima galera, peço para quem puder se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, deixa aí o seu like beleza, essa aqui é a ponte né, sobre o rio Curuçá ficou muito feia a situação, o mato cresceu muito rápido aqui está galera, a ponte, a ponte não, desculpa a galeria né, são duas galerias, uma do lado da outra como vocês podem ver ó está cedendo aí ó ainda pouco eu estava, vou passar aqui por debaixo para que não caia aqui ó, estava mostrando lá por cima está cedendo aí, feio pra caramba esse mocego aqui tudo e é isso pessoal situação da BR319 precisa né, urgente aí de manutenção como vocês podem ver, é toda torta, toda troncha e é isso é pessoal, assim que der a gente vai estar trazendo mais informações da BR319 né é eu estou podendo no momento fazer só vídeos aqui próximo né, que eu estou fazendo aí umas diárias é lá na cidade do a estrada na verdade, na estrada de Altazes, aí eu estou aproveitando pra fazer aqui um pequeno vídeo né dessas situações né estou indo pra Manaus, falei com o meu parceiro que ele deu uma paradinha pra mim fazer o vídeo e é isso pessoal é vou lá, só colocar o cone já volta aí, só colocar o cone ali vou jogar o cone pra cima porque o pessoal passa aqui em alta velocidade e é do nada pra dar pra dar acidente né então a gente colocar esse cone aí colocar a placa um pouco mais lá pra frente já estava um tempo parado quando eu comecei a trabalhar agora com o carro senti umas dores nas costas vamos dar aqui uma arrumada que o pessoal já freia muito em cima vou botar esse cone aí colocar a placa um pouco mais lá pra frente aí agora ficou show é isso aí galera vou deixar o vídeo por aqui não se esqueça de se inscrever no nosso canal comenta, compartilha e deixa aí seu joinha valeu, tamo junto tchau tchau